Olá Brasil, estamos lá com mais um programa do Parabéns Santo Capuzão pela TV TV. Segura, vai! Estou parando com esta minha corrida, se vale a pena eu confesso que nem sei Pois o cansaço me amortou no meio da estrada, muito triste e amobrecido eu chorei E uma coisa todos podem ter certeza, tudo que faço morrer é uma cura por mim E a mensagem que transmite a minha voz, foi outra parte que ganhei do meu Senhor Durante anos eu corri por essa estrada, e está livre para quem quiser seguir Se tem amor eu recomendo, se enfrente, que a recompensa você pode conseguir Estou parando com esta minha corrida, se vale a pena eu confesso que nem sei Pois o cansaço me amortou no meio da estrada, muito triste e amobrecido eu chorei E uma coisa todos podem ter certeza, tudo que faço morrer é um plano para minha dor E a mensagem que transmite a minha voz, foi outra parte que ganhei do meu Senhor Durante anos eu corri por essa estrada, e está livre para quem quiser seguir Se tem amor eu recomendo, se enfrente, que a recompensa você pode conseguir Se você quiser